Isso. Dá? Pronto. Ok? Ok. Aqui, entrevista exclusiva para o Estadão Alagoas, com o Padre Antônio Maria, falando sobre o coquetel das obras do Novo Caminho, que vai acontecer agora à noite, aqui no Hotel Jatiuca, na noite desta terça-feira. Padre, me fale um pouco dessas obras. Olha, as obras do Novo Caminho, são obras que Deus suscitou no meu coração. De um modo especial para cuidar de crianças carentes, em risco social, órfãos, abandonados. E por que do Novo Caminho? Porque nós queremos, sob o olhar de Nossa Senhora do Novo Caminho, que é uma devoção que eu também propago, queremos oferecer um novo caminho para as crianças. E aí, eu fundei, no ano 2000, uma congregação feminina, chamada, são irmãs, chamadas Filhas de Maria Servas dos Pequeninos. E essas irmãs, elas me ajudam, estamos juntos, fazendo esse novo caminho, né? Dando possibilidades de oferecer novo caminho para as crianças. Temos uma casa, uma casa-lar, na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Lá também é a casa-mãe da própria congregação das irmãs. Atendemos crianças, não é? Algumas estão para adoção, outras voltam para a família. O grande trabalho mesmo é tentar salvar a família para que a criança volte para a sua família. Nem sempre isso é possível. Nós temos um menino, por exemplo, com 11 anos, agora um menino querido, querido. A família toda destroçada, com droga, com bebida, não é? E ninguém quer adotar um menino de 11 anos, então. Mas nós estamos com ele com muita alegria, não é? Em Jacareí, São Paulo, nós temos... Porque a nossa obra é uma obra sociorreligiosa, não é? Então, em Jacareí, nós temos o mosteiro das irmãs. Essa congregação é um tronco com dois ramos, o ramo da ação e o ramo da contemplação. Então, em Jacareí, é o centro da contemplação. As irmãs que dedicam mais das suas vidas à oração. Como que um para-raio para toda a obra, não é? Rezando, recebendo as pessoas, claro, orientando, rezando com as pessoas. Alagoas, e ali estamos construindo um santuário de Nossa Senhora com o título Nossa Senhora do Novo Caminho. E aqui em Alagoas, nós temos uma obra, há muitos anos que... Mais de 20 anos, quase 25, se já não é 25. Eu, infelizmente, nem sempre guardo as datas. Mas é por aí, uns 25 anos. Deus me ofereceu a possibilidade de comprar com a ajuda de duas amigas minhas, duas senhoras e senhorinhas que já estão na eternidade, da Alemanha. Eu estudei na Alemanha muitos anos, oito anos, quando era estudante. Então, eu conheci essa senhora. Elas se tornaram muito amigas minhas e benfeitores. Elas me ajudaram a comprar um lotezinho à beira-mar para fazer uma capelinha para Nossa Senhora. E ali fizemos que o povo chama com carinho o santuário. E as pessoas vão e tal. E aí, não ao redor, mas ao lado desse santuário, à beira-mar, foram aparecendo terrenos que foram sendo doados para as obras de Nossa Senhora, para as obras do Novo Caminho. Hoje a gente chama assim. Então, nós temos umas cinco casas à beira-mar. Temos um terreno grande também, para o futuro santuário. E aí, nós desenvolvemos um trabalho. São quatro irmãs que vivem ali. Uma está em São Paulo no momento, preparando-se para uma cirurgia do ouvido. Mas são quatro irmãs que vivem ali. E que desenvolvem um trabalho para catequese para as crianças. Aula de violão. Temos o trabalho com o leite. A distribuição de leite para as mães. E também, as irmãs cedem uma parte da casa ali, para que as mães façam, as futuras mamães aprendam a fazer o enxoval. E visitas às famílias, a reza nas famílias, porque há um pouquinho de violência naquela região também. Quantas crianças são atendidas ali, naquela comunidade? Aqui em Alagoas? Não, em Alagoas, aí eu não saberia dizer o número, filha, porque não estão conosco na casa. Não é uma casa lá, como é lá em Estrema, em Minas Gerais. Como funciona esse trabalho aqui em Alagoas? Aqui funciona. As irmãs dão catequese para as crianças, preparando para a primeira comunhão. As irmãs preparam os jovens para o crisma. Não é um trabalho de internação? Não, 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 não. Até porque não temos a força necessária, não temos irmãs necessárias para um trabalho como esse, né? Mas se tivéssemos, poderíamos também fazer, com toda certeza. O que é que o senhor espera hoje, nessa noite, nesse lançamento, nesse coquetel, para apresentar as obras do Novo Caminho? O que a gente mais espera, e a grande finalidade, é angariar amigos do Novo Caminho, né? Eu sempre me recordo daquela canção do Roberto Carlos, eu quero ter um milhão de amigos. Imagine você, se nós tivéssemos um milhão de amigos nas obras do Novo Caminho, e cada um doasse um real por mês. Um real seria um milhão. Claro que isso é quase uma ilusão, não é? Ter um milhão de amigos, porque são tantas obras necessitando, é tanta ajuda que o mundo inteiro precisa. E a gente tem que ajudar. Eu conheço muitas pessoas que ajudam na África, que ajudam na Ásia, ótimo, não é? Mas o que nós sonhamos hoje é que muitas pessoas que aqui vêm, conhecendo a obra, ah, eu vou ajudar. Porque, infelizmente, as pessoas pensam que Lagoa do Pau, Corolipe, é o lugar do Pai Antônio Maria fazer férias. Eu não tenho férias há mais de 30 anos, eu não sei o que é férias, para dizer a verdade. E quando eu venho passar alguns dias na Lagoa do Pau, eu não paro, porque eu digo com toda sinceridade, depois vocês cortem o que precisarem, põem o que precisarem. Eu venho, por exemplo, tem dias que eu fico lá cinco dias, eu não ponho pé na areia, e a casa está à beira-mar, é só sair do portãozinho, eu estou na areia da praia. Não tenho tempo, é sempre atendendo pessoas, é sempre correndo, é sempre vendo outras coisas, não é? Então, tirar um pouco também dessa mentalidade, é a casa de férias do Pai Antônio Maria. Não, não é minha casa, eu não tenho casa de férias, aliás, eu não tenho casa, eu não tenho nada. Não tenho nada no meu nome, graças a Deus, não é? Eu fiz um voto de pobreza e quero viver essa pobreza, não é? Agora a gente administra, claro, não é? Eu sou o presidente da obra, do Novo Caminho e tal, não é? Mas é isso. O que eu sonho hoje é que muitos se tornem amigos, porque nós precisamos de ajuda. Eu queria muito que o senhor desse um recado para todas as pessoas que estiverem assistindo a respeito da obra do Novo Caminho, para que se tornem parceiro também. Oh, meu Deus, que coisa boa, obrigado por essa oportunidade. Então, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente pensa assim, mas eu queria ajudar numa obra, mas não sei, às vezes na televisão fala dessa obra, fala daquela, eu não vejo resultado, não sei se o dinheiro está sendo bem aplicado. Olha, uma possibilidade são as obras do Novo Caminho. Oferecer, e não só para as crianças, mas um sonho da Lagoa do Pau, nós queremos, porque temos até terreno para isso, construir uma casa de encontro, onde jovens possam vir fazer no fim de semana um encontro, onde possam ter um encontro com Deus. porque isso é tão necessário, é muito necessário. Então, eu quero apelar para você, seja um amigo também, uma amiga do Novo Caminho. E os amigos do Novo Caminho são cadastrados, todos os meses recebem uma cartinha minha, onde eu conto o que estamos fazendo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, por onde eu andei também, como vão as crianças que a gente atende, como vão as irmãs. Então, venha fazer parte da nossa família, vai ser uma alegria ter você conosco, viu? E eu tenho a certeza que é aí que está a felicidade. Eu sou muito devoto de Irmã Dulce, da Beata Dulce dos Pobres, de Salvador. Foi muito amigo dela aqui na Terra, quando ela ainda estava entre nós. Aprendi muito de Irmã Dulce. E uma das coisas que eu nunca me esqueço é a frase que ela dizia, a melhor maneira de ser feliz é fazer os outros felizes. Venha fazer muitas crianças felizes, sendo amigo e amiga do Novo Caminho. Ok. Estela falou o que você falou hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.